A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi um dos meses mais felizes da minha vida E depois vamos fazer o que, filho? Escola! Um abraço e mais uma vez, fiquem em casa! A CIDADE NO BRASIL Percorrer o mesmo percurso que alguns jogadores, inclusive o Rui Costa, percorreram E as pessoas sabem que eu gostava de voltar ao Benfica